Música Particulares também podem realizar testes do polígrafo? Pois os particulares, ou pessoas particulares, pessoas privadas, até são um do mercado que mais utiliza testes do polígrafo. Obviamente isto depende muito dos países, e pode haver países onde é que o polígrafo pode ser utilizado, ou mais utilizado, em outros setores, como pode ser, por exemplo, no setor judicial, jurídico, ou como pode ser em recursos humanos. No entanto, pessoas privadas também utilizam testes do polígrafo. Geralmente particulares utilizam testes do polígrafo para casos de relações sentimentais, para testar a infidelidade ou provar a fidelidade de uma pessoa. Furtos, que podem suceder no seno familiar. Acusações de abuso ou de agressões sexuais, por exemplo, no seno familiar. Provar a sua inocência de uma acusação falsa. Testar se há utilização ou uso de substâncias no seno familiar, muitas vezes, etc. Particulares também têm problemas de confiança. E o polígrafo pode ser um excelente instrumento para resolver esses casos de desconfiança. O polígrafo não pode resolver todos os problemas, mas muitas vezes pode resolver certos problemas de desconfiança. Um caso de dúvida, pergunte ao técnico se pode ajudar no seu caso. Espero que esta resposta tenha respondido à sua pergunta. No entanto, se tem alguma pergunta adicional, ou que não vê respondida nos outros vídeos que a gente fez para responder às perguntas mais frequentes, pode nos enviar um e-mail e a gente, com toda a certeza, responderemos à sua pergunta. Uma última mensagem. Se sempre deseja estar ao tanto de tudo o que está a acontecer com o polígrafo, e deseja saber as perguntas que a gente respondeu, os vídeos que a gente está a fazer com respeito a esta profissão, o que é que se trata, se inscreva ao canal, se inscreva ao nosso canal, e assim sempre será o primeiro a receber qualquer atualização de um vídeo que a gente faz, de uma pergunta que a gente responde, ou de tudo o que acontece com a nossa profissão. Se inscreva ao canal.